Vamos lá, vamos falar da novidade de agora, 2024, eita, presta atenção, presta atenção, ó, 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 eita, o que que é? É, presta atenção, gente, ó, Lander, 2024, foi anunciada pelo Picolé de Chuchu, né, finalmente, a Lander 2024, vou até baixar aqui, vocês vão ficar ouvindo aqui essa música maravilhosa, Cabrio Carca, Lander 2024, finalmente anunciada pelo Picolé de Chuchu, e eu vou dizer pra vocês, a Yamaha do Brasil é a pior montadora do Brasil, não tem ninguém, nenhuma outra montadora que vença, quer dizer, já teve, né, mas já tá falida, mas hoje, 2024, Picolé de Chuchu e Yamaha é a pior montadora do Brasil, Se você duvida, eu vou mostrar pra você agora, tá, a Yamaha anunciou a Lander 2024, se você tá duvidando, vai lá no site da Yamaha, que você vai ver aqui, ó, tá aqui, eu deixei já aberto, modelo 2024, tá aqui, ó, pra você aí que duvida, pior que nem amplia mais essa bosta, Aí, modelo 2024, tá aí, modelo 2024, da Lander ABS, tá bom, ABS, tá aí, ó, e não satisfeita com isso, o Picolé de Chuchu aumentou aproximadamente mil e quinhentos reais, Oh, meu Deus, aumentou essa bosta aí, mil e quinhentos reais, então, ela, o preço de Cinderela, tá, preço sugerido, que é o preço de Cinderela, a gente sabe que não é o preço oficial dela, né, a gente sabe disso, é o preço de Cinderela, aquele preço que você vê, mas, enfim, tá aqui, ó, mais o frete, que a Yamaha, pelo menos tem caráter, né, de, isso aí é legal da Yamaha, né, isso aí é uma coisa legal da Yamaha, né, pelo menos isso, eles botam o valor do frete na, na, no site, né, pra você saber que o frete é esse aqui, 1165 frete e seguro de frete, enfim, é a pilantragem daqui das concessionárias brasileiras, né, Então, 1165, então, hoje, uma Lander 250, você vai achar em torno de 27 mil no sudeste, né, 27 mil, aqui no nordeste, bateu 30, não estou brincando, você vai pagar numa moto de 21 cavalos, com motor já, mais do que defasado, aquele motor que, que já deu, né, um motor que tem muito mais de 10 anos de operação no mercado, não mudou nada, continua a mesma coisa, e você vai pagar 30 mil reais nessa motocicleta, a Yamaha, ela não teve nem, é, 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 na realidade, ela, ela, ela teve a cara de pau de aumentar o preço de uma moto dessa e comparar com uma, foi no embalo da Honda, a Saara 300, ela não, não, os caras não estão vendendo a 30 mil, 37 mil, 37 mil a versão Adventure no nordeste, cara, dane-se, bota 30 mil reais aí que os trouxas estão pagando, eles vão pagar também na Lander, gente, é isso que está acontecendo, essa moto, ela está sendo vendida no sudeste a 27 mil reais, e aqui no nordeste está batendo 30, em alguns lugares até mais caro, não duvido que lá no Maranhão não esteja mais de 30 mil reais, e um beijo para a galera do Maranhão, E aí galera, finalmente o modelo 2024 que muitos de vocês estavam esperando, nada mudou, está tudo aqui, enfim, eu não vou ficar perdendo tempo mostrando a moto que vocês já conhecem, mas eu vou deixar aqui na tela, só para vocês entenderem que realmente não mudou nada, só o preço, que ficou mil e quinhentos reais mais caro, Mas qual o ponto? Você que está buscando uma moto da Yamaha, eu sinto muito ele dizer que acabou, acabou qualquer tipo de esperança da Yamaha, eu não vou ficar nutrindo esperança para vocês de uma empresa que simplesmente não se interessa em vender produtos inovadores, com alguma mudança, ou pelo menos atendendo as expectativas do seu público, a Yamaha não está nem aí galera, é uma pena dizer isso, mas depois de entender a Lander, esse ano, que não teve nenhuma modificação, e por mais que os chupadores de picolé de chuchu, fiquem dizendo, ah, mas vai mudar até o final do ano, amiguinhos, a Honda fez toda a movimentação da sua troca de motocicleta, mesmo que tenha decepcionado as pessoas com um motor de 25 cavalos, 24 cavalos e meio, e 24.8 cavalos na Saara 300, na CB300F 24 e meio e na Saara 300 a mesma bosta, mas muda só um pouquinho, mas tudo igual, mesmo assim, eles mudaram, eles disseram assim, ó, mudamos, está aqui o visual, colocamos mais segurança na moto, fizemos um motor mais bem lubrificado, mais confiável, beleza, tá bom, mas fizeram isso em 2023, com a CB300F e em 2023, já anunciando também a Saara 300. Então, galera, pensem comigo, a Yamaha não se movimentou em nada no ano de 23. todas as esperanças que vocês colocaram, vocês chupadores de picolé de chuchu estão colocando na FZ25 e na Lander, essa esperança, ela vai se tornar uma decepção grande, porque no final do ano, tudo leva a crer, tudo leva a crer, eu não estou dizendo que será, tá, não estou cravando, tudo leva a crer que sim, o carregamento de catalisadores das Pleiades ou de Orion chegarão ao planeta Terra através dos Pleiadianos, tá, talvez os sirianos façam a entrega do carregamento de Orion, tá, mas pelo que eu estou sabendo das minhas fontes, é, eu fiz um desdobramento recente, e eu, pelas minhas fontes, são os Pleiadianos que vão trazer o catalisador cabriocrático, extraterrestrico, porque é isso, vão meter um catalisador de Orion das Pleiades, extraterrestrico, pra passar nas emissões de gases e, talvez, capar a moto, imagina uma bosta dessa, 21 cavalos, e vão capar mais ainda, e aí que estão cobrando 1.500 reais mais caro, gente, é muita loucura, velho, é muita loucura, então, depois disso, você tem alguma esperança na Yamaha? Você aposta, aposta contra que você ganha, vai lá no clube de apostas e aposta contra que você ganha, é o que eu estou fazendo, eu estou apostando contra, a Yamaha pode nos desdecepcionar? Pode, pode lançar alguma coisa assim que a gente não espera? Pode, mas eu duvido muito, porque tudo que eu vou relatar aqui agora, faz pra você entender que uma empresa dessa não quer mais investir no Brasil, vamos lembrar da Yamaha, lá dos anos 70, anos 80 e 90, que mesmo sendo a segunda colocada, o Robin de Cuequinha, que sempre foi, sempre o segundão, né? Ela tinha produtos que batiam de frente com a Honda, RD 350, sempre teve produtos, né? Quando a gente fala, até dos anos 90, tinha XT, tinha Teneré, Super Teneré, sempre teve produto que batia de frente com a Honda, sempre, e sempre aquele produto que você pensa assim, é um produto de força, é um produto pra fazer trail, pra fazer trilha, sempre teve, as dois tempos, as DT, então sempre teve um produto de brigar, podia não vender mais do que a Honda, como sempre nunca vendeu, mas tinha produto altura, que você dizia assim, cara, dane-se, a minha moto, ela é mais moto do que a sua, ela pode não vender mais, mas é mais moto, e era isso que o cara que comprava em Amarra, ele tinha em mente, ele sabia que ele tinha um produto superior, mas hoje, você acha que essa moto aqui é melhor do que uma Saara 300? Você acha que hoje, eu posso dizer assim, tem uma, é uma moto superior, eu não posso mais dizer hoje isso, eu posso dizer que o motor é durável, mas não dá pra dizer que ela tem uma qualidade, porque, conversa com uma pessoa que tem uma Lander comprada a partir de 2020, ela vai dizer que o amortecedor não é a mesma coisa, não tem a mesma durabilidade, os retentores, ela vai dizer que o acabamento, principalmente do bloco do motor, é uma porcaria, ela vai sempre falar do cubo traseiro, da roda traseira, que eles nunca, que é um absurdo isso, eles nunca corrigiram isso, isso é uma loucura, é a coisa mais absurda do mundo, são anos com críticas de proprietários falando o cubo da roda traseira, e aí a macaga pra isso, tipo, ah, dane-se, velho, dane-se, e assim, fazendo troca, trocas idiotas, assim, colocaram a sanfona aqui pra poder enganar a gente, né, porque o retentor é uma porcaria, eles mudaram o fornecedor, botaram o retentor porcaria, e aí botaram um guardapó aqui pra evitar o problema, e fizeram o que no ano passado? Colocaram um guardapó e tiraram o suportezinho do capacete, a trava de capacete, aí você vê, meu Deus do céu, os caras botaram um guardapó e tiraram a trava de capacete, e agora cobram R$ 1.500 a mais, então, gente, a moto só é projeto ribanceira, desde 2020, só perdeu qualidade, e pra fechar tudo, além de ser uma moto, eu tô falando de todas, tá, uma moto com baixa durabilidade contra ferrugem, todas em ferrugem, todas, qualquer Yamaha que você comprar hoje, em ferrugem, e se você não tomar cuidado, você perde a moto por isso, tá, e o pior de tudo, plástico, os plásticos são da pior qualidade possível, acabamento, encaixe ruim, conversa com a galera que comprou o R15, conversa com essa galera que comprou o R15, conversa com a galera que comprou o R3, que são motos carenadas, conversa com eles pra você ver se o acabamento, o encaixe é bom, conversa com a galera que comprou a Lander, Lander 2023, conversa com essa galera, teve um relato de uma pessoa que deixou uma Yamaha, se não me engano foi uma Crosser, no Rio de Janeiro, calor de 40 graus, deixou no sol, 3 horas, derreteu um pedaço de um plástico, veio aqui no canal, mostrou a foto da moto, derreteu, teve um pedaço lá de uma parte de um plástico, eu acho que eu não lembro onde foi, derreteu, então, você vai comprar uma moto, pagando mais caro, aquele argumento que eu sempre disse pra vocês, cara, Yamaha não quebra, é uma moto boa, não dá mais, não se sustenta, porque a Honda, por mais que a Honda teve aqueles problemas terríveis com o motor 300, vergonhoso, nunca assumiu o problema, nunca publicamente assumiu, mas eles resolveram quando tiraram a C-Bomba, corrigiram o problema na XRE300, de forma vergonhosa, claro, mas resolveu, pô, quando veio o motor 250 da Twister, CB250F Twister, acabou o problema, e agora com esse motor da CB300F da Saara, também resolveu o problema, quem disse que está dando problema, ou porque houve um problema de fabricação, ou porque realmente quis danificar o motor, o motor é confiável, está mais bem lubrificado, eu agora não posso argumentar mais em relação a Saara 300, ela é menos durável do que a Lander, quando se vê o conjunto da moto, em relação a durabilidade, a materiais empregados, é melhor pegar uma Saara, galera, só que, qual o problema? É uma Saara em alguns lugares, amiguinhos, então muita gente simplesmente vai deixar de comprar a Lander para comprar a Saara, mesmo que pegue aquela Saara Standard, aquela básica, dane-se, você vai comprar a bolha separado, vai comprar os protetores para transformar ela no Adventure, compra tudo separado, garanto a vocês que daqui a mais, no máximo um ano, vai ter um monte de peça paralela, para você instalar numa Saara 300 para virar uma Adventure, e você vai pagar quase o preço de uma Lander, então não faz mais sentido eu ficar argumentando, ah, compra uma Lander porque é mais durável do que uma Saara 300, galera, não dá mais para usar esse argumento, porque uma Lander, desde 2020 até agora, 4 anos, veio perdendo a qualidade, então infelizmente eu estou dizendo isso aqui para vocês, a Yamaha é uma empresa vergonhosa, dá vergonha, e vou argumentar mais algumas coisas antes de finalizar minha análise, a prova que a Yamaha vai lhe decepcionar é MT-07, já está na segunda atualização lá fora, não foi atualizada, Tracer, na segunda atualização lá fora, não foi atualizada, Tracer, segunda ou terceira geração lá fora, Europa, todas as motos que estão aqui no catálogo são lá da Europa também, então, menos as motos de menor cilindrada, tá gente, estou falando de Lander, FZ25, são motos para o mercado brasileiro, e FZ25 lá da Índia, mas MT-07, Tracer 900, sequer foram atualizadas no Brasil, eles tiraram a Super Teneré, ok, globalmente tirou, não trouxeram nenhuma Tracer 700, nada, não fizeram nenhuma modificação nessas duas motos que tem um público muito, tem um público interessado, inclusive eu na Tracer, MT-09, nada também, então, galera, produto Yamaha é um produto bom, mas há muito tempo a empresa Yamaha Brasil deixou de se interessar pelo Brasil, então, sabe qual a resposta que você tem que dar para uma empresa dessa? não compre, não compre, a resposta que você tem que dar para uma empresa que não liga para o nosso país, que não liga para o nosso mercado, que não dá ouvido a você, consumidor, não compre essas motos, simplesmente não compre, sabe o que eu digo? ao invés de você comprar uma Lander pagando 30 mil reais, você bota mais 2, 3 mil reais e leva uma Saara, muito melhor, tá, pense nisso, e não, não decorda para a empresa que não investe no seu país, tá, porque em breve, se a Yamaha seguir essa linha e vocês vão se decepcionar mais ainda quando eles anunciarem a atualização, suposta atualização dessa moto no futuro e da FZ25, vocês vão ficar mais decepcionados ainda, e é isso que eu fico muito triste, porque é uma empresa que sempre brigou no nosso país, sempre entregou produto pau a pau com a Honda, ou melhor, e a gente vê que nos últimos anos desistiu simplesmente do nosso país, então você desista da Yamaha também, liberte, deixa ela, deixa ela seguir, voa a borboletinha, vai Yamaha, vai embora do Brasil, voa, dá espaço para outras empresas que querem brigar aqui no país, é o que eu penso, tá gente? Eu não recomendo mais, tá, a Honda é boa, é boa, mas não, não comprem uma moto dessa, pagando 30 mil reais, bota mais um pouquinho, pega uma Saara. A CIDADE NO BRASIL